Nossa Senhora, hein turma, dá só uma olhada ali o tanto de Europa que tem dentro daquele barracão ali e o caboclo ensacando aquele mimuído ali, você tá doido? Uma hora dessa, a mão dele deve tá desse tamanho assim, Nossa Senhora, tem que tentar evitar esse tipo de acontecimento aí você me fala, Adriano, mas você tá falando em matar as abelhas? De jeito nenhum, e se você tem vontade de fazer isso ou pensa em fazer, pode parar agora eu não vou nem explicar porque eu não quero perder tempo aqui, porque todo mundo já sabe o porquê a gente não pode tá matando as abelhas, só que é o seguinte, você pode fazer ali um modo de prevenção aonde você pode tá utilizando repelente, aonde não prejudica a saúde ali das abelhas só que porém, ele vai liberar um odor ali, que vai fazer com que as abelhas não encoste no lugar nada de tá prejudicando a saúde da abelha, porém esse odor ali, mostra aquele lugar ali não é, tipo assim, habitável pra ela, não tem ali o que ela tá procurando, que é o polio mas basicamente isso daí, tem alguns outros detalhes que eu não vou entrar ali dentro do assunto porém, se você procurar aí em qualquer casa do produtor, tem ali o repelente natural que não prejudica a vida ali das abelhas, beleza turma? aonde você consegue tá evitando isso daí, tá? até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo um acordo um太 um太